Boa noite, amigos do canal Carlos G, né, gente, o canal do bolão aí, da loteria, né, gente, tô trazendo aí o resultado da Mega Sena de hoje, né, que é o concurso 2297 de 9 de setembro, gente, olha aí, ó, fizemos a quadra, 20, 22, 40 e 41, tá vendo, gente, o meu manual funciona, eu quero é a quina, e por que eu não fizemos a quina? Olha aqui, gente, 49, 59, tá vendo, gente, olha pra você ver, se o 59 cai aqui, gente, ó, 59 cai aqui, pronto, tô a feita quina, né, 90 e poucos mil reais, né, e aqui, gente, olha aqui, aonde tá o danado aqui, ó, fiz tanto 59 em todos os jogos, olha onde tá o 59, e aqui eu fiz o terno, gente, ó, agora observe uma coisa, o 22 aqui, ó, o 22 aqui, olha onde que ele tá, gente, em cima do 23, olha onde está o 22, em cima do 23, seria outra quadra, só pensa, seria outra quadra, ó, 41, 43, olha as proximidades, olha aqui o 19, gente, pensa se no lugar desse 19 vem aqui o 20 aqui e o 22 aqui, imagina pra vocês verem uma coisa, né, só imagina, né, gente, isso aqui, ó, aqui era só vir aqui, ó, tirar o 19, pular o 20 pra cá e o 22, outra quadra, coisa simples, gente, e aqui, ó, fizemos, fizemos o duque, né, mas o duque não paga, olha aqui, o danado do 59, gente, olha pra vocês, ó, 3,59, e olha aqui, ó, justamente onde o danado tinha que cair pra gente fazer a quina da mega, né, que, ó, 59, deu 49, olha pra vocês verem como é que eu tô melhorando aí os cruzamentos, e a minha palavra, meu manual tá prontinho, gente, assim, pronto, entre aspas, né, que cada jogo eu tô atualizando, tô consertando algo, pra que a gente possa tá aí fazendo no mínimo a quina da mega pra eu tá começando a comercializar, a palavra minha não volta atrás não, gente, e tá aí, ó, tá vendo, gente, o valor que deu a quadra, 1.616 reais, sabe por quê? Pouquíssima gente acertou, porque geralmente quadra dá 500, 600, pouquíssimas pessoas acertaram a quadra, pra você ver como que as coisas tá, acertar hoje tá difícil, gente, então tem que tá, tá, eu trabalho o dia inteiro fazendo cruzamento, gente, eu volto a mil jogos atrás, verifico o que que deu, gente, sabe, eu fico o dia inteiro por conta disso, por isso que muita gente às vezes me pede alguns favores e eu demoro fazer, porque eu fico, eu sou muito ocupado, eu me dedico muito a esse sistema de jogo, não é nem pro dinheiro, logicamente tem dinheiro, mas é porque, gente, eu, eu virou hobby, então, gente, tá aí, e amanhã tem aí, gente, quina e dupla cena, quem sabe aí fizemos a dupla cena, né, gente, ontem, gente, ontem, né, né, você, no último vídeo aí tem a dupla cena que nós fizemos ontem, e agora fizemos a, né, fizemos a quadra da dupla cena, quase também fizemos aqui, né, vocês vão ver que tá igualzinha aqui, ó, tá, gente, então observem só pra vocês verem, pra vocês verem, olha aí, ó, vinte, vinte e dois, quarenta e quarenta e um e cinquenta e nove, eu pus quarenta e nove, gente, e o danado tá aqui, né, eu só queria que esse, esse vinte pulasse pra cá, e o vinte e dois, nesse caso, da quadra aqui, da mega, né, gente, aqui o vinte pulasse pra cá, o vinte e dois, e depois o trinta e cinco, que, gente, maravilha que seria, né, gente, então olha aí pra você ver que benção aí, ó, olha que benção, e nesse caso aqui, gente, olha aqui, era só tirar o vinte e três e descer o vinte e dois, pronto, duas quadras, eu não fiz aqui duas quadras, agora, ou aqui, né, gente, é porque a gente tem que aprender uma coisa na vida, é tudo tem hora, tudo tem seu tempo, tudo tem seu lugar, mas eu quero que vocês raciocinem comigo, gente, como é que o meu cruzamento está dando certo, olha pra vocês verem que coisa mais emocionante, né, ontem a quadra, agora hoje de novo, olha aqui, ó, só descer o vinte e dois, só descer o vinte e dois aqui já dá uma quadra, quadra, né, já dava uma quadra, olha pra vocês verem, esse aqui, e esse quarenta e um aqui, gente, ó, e se ele desce pra cá, quina, tá vendo quarenta e um aqui, gente, olha pra você ver, olha onde que o danado tá, quarenta e um e cinquenta e nove, eu precisava aqui só do quarenta e um, e onde eu não precisava dele, tá aqui o danado aqui, né, tá aqui o danado aqui, ó, junto com cinquenta e nove, então isso é cruzamento, gente, a gente vai estudando, vai pegando as manhas de como funciona o sistema de sorteio e como que funciona a matemática, gente, olha pra vocês verem aí os dez últimos jogos e vocês vendo os dez últimos jogos, você já tem ali uma noção de como que funciona a questão do sorteio, é sorte, mas mesmo sendo sorte, muitas coisas na vida, gente, tem uma sequência, né, isso aí, pra quem é um pouquinho mais experiente, sabe que tudo na vida tem uma sequência, você sabe, assim, daquele colega seu, quando você tinha lá seus dezoito anos, que eu tinha um colega, quando eu tinha dezoito anos, gente, que ele, assim, fisicamente falando, é só uma brincadeira, o bicho era feio demais, mas as mulheres bonitas da escola eram tudo doidas por ele, nós saíamos na noite, as mulheres eram tudo doidas, ele ficava com todas as meninas, e eu bonitão, entre aspas, né, gente, não ficava com ninguém, nenhuma menina queria nada comigo, então, olha pra você ver como é que é a vida, gente, a vida não é ser bonito, a vida é ser atrativo, é saber falar, nesse caso dele, é saber cortejar, né, gente, e no caso do jogo aqui, gente, é saber observar, estudar toda a sequência, não é ficar estudando, é, eu, gente, só hoje, eu voltei a 500 jogos ou mais, retroativo, acredita, pra eu fazer a Mega e a Dupla Sena, a Dupla Sena de amanhã, né, que eu voltei também, e, né, nos, nos, ela tem poucos jogos, e voltei, mas quase, se não me engano, quase mil jogos da Mega Sena, pra eu poder fazer sábado, gente, que acumulou, né, aí, ó, a Mega Sena tá acumulada, tá, gente, eu até esqueci o valor, nem pus aqui, esqueci, mas, então, gente, o negócio não é ser bonito, é saber fazer, é ser atrativo, é ser atraente, em questão de cortejar meninas, né, de cortejar moças, né, gente, agora, em questão de jogo, é saber observar com muita paciência, e todo sorteio, sorteio, todo concurso que sai o sorteio, você pega e olha os dois abaixo dele, dá uma conferida, vê os números que deu, se bate com os números de cima, com os números de baixo, e vai só voltando, só vai voltando, eu voltei hoje a quase mil Mega, gente, mil concursos da Mega hoje, acredita? Tem gente que não acredita, eu fiquei o dia inteiro por conta disso, de quase mil concursos da Mega Sena, por quê? Porque sábado eu quero ganhar a Mega, gente, sábado eu quero ganhar a Mega, ou a quina da Mega, né, e quero ganhar a dupla Sena amanhã, por quê? Porque eu quero comercializar a minha tabela da Mega pra ajudar vocês, porque, falando sinceramente, dinheiro eu não preciso, não, gente, mas eu quero, lógico, né, não preciso mais quero, não precisa de uma coisa, não querer é outra, né, gente, eu quero, mas eu quero comercializar pra não dar de graça, porque tudo que é dar de graça não tem valor, você não se esforça, né, gente, então, assim, então, gente, só aquele realmente que tá interessado, que quer crescer financeiramente falando, né, gente, que vai querer adquirir esse manual depois que eu mostrar aqui, ou a quina ganha, a quina da Mega, ou a própria Mega, né, ou fizemos Pimba, né, quando eu falar, quando eu escrever aí, gente, no meu vídeo, se você viu lá escrito Mega Sena Pimba, é porque ganhamos, e logo, logo você vai ouvir aí, no meu canal, lá aí, no vídeo postado, Mega Sena Pimba, entendeu, gente, opa, uma amiga minha aqui, nossa, desculpa aí, gente, é, então vocês vão ver aí, Mega Sena Pimba, tá, gente, Mega Sena Pimba, então é isso aí, gente, obrigado, preste atenção aí pra vocês verem nos cruzamentos, gente, nos cruzamentos, tá, muito obrigado, uma ótima noite, falou o Carlos G, né, gente, aquele amigão que tá aqui, ó, tá aqui, mostrando vocês aí como é que se faz um cruzamento aí, entendeu, gente, e vocês veem aí que nós não ganhamos, porque realmente não ganhou mesmo, porque era pra ganhar, obrigado, uma ótima noite, falou o Carlos G, o amigo de sempre aí.